Bem-vinda ao mundo de Barbie Review! Com Color Review você pode encontrar bonecas que mudam de cor ao entrar na água! Usam looks originais e mudam de estilo rapidamente! Em Cute Review você pode descobrir animais super lindos! Uau! Que surpresa! É uma fantasia! Com Pop Review é só fazer o pop e deixar cair o slime! Aproveitando uma surpresa atrás da outra com o mundo de Barbie Review!